Fala, galerinha! Beleza? Pai aqui na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje estamos aqui em Theater of Pain, para mostrar para vocês como que funcionam as lutas na dificuldade mítica. O primeiro chefe é bem perto aqui do começo. Não tem muito mistério até aqui. Já estão logo ali. São três inimigos. Tem uma ordem específica para matar eles, gente. Por causa da dificuldade que eles agregam na luta. Então você começa matando a Dessia, que ela corre atrás da galera. Depois você vai matar o Setel e, por último, o Passeran, porque esse cara aqui só fica botando umas doenças aí e tal. Então é mais para você se movimentar. Além disso, vão tendo outros efeitos aí que vão ir acontecendo. O mais letal de todas é quando a Dessia, essa daqui, resolve sair correndo atrás de alguém. Você precisa fugir dela. Se ela encostar em ti, você morre em dificuldades mais altas. O campo de batalha vai sendo poluído por essas doenças aí do Passeran. E vão sendo colocados debuffs no pessoal que o Healer vai ter que despelar ou furar. Essa aqui é a luta mais fácil daqui, tá, gente? Então não tem muito mais o que falar além disso. Terminando essa luta, vocês vão ser transportados para a parte de baixo aqui da plataforma. Onde vocês podem escolher qual caminho vocês querem seguir. Tem três outros chefes para enfrentar. Pode ir para qualquer um que tu achar interessante primeiro. Eu estou vindo fazer antes aqui a aula dos constructs, desses bichos podres aqui. Essa aula aqui, gente, dependendo do afixo que tu pegar em Mítica a mais, ela se torna bem complicada. Porque são muitos inimigos e todos eles colocam doença. Que reduz a vida do tanque. Que explode em podridão no chão. Então tu tem que estar preparado para bastante dano. Se tu puder despelar a doença, melhor. Vai facilitar a tua vida como Healer. Como tanque, tu tem que mitigar ao máximo o dano que tu recebe. E os DPS, por favor, né? Fora dos efeitos do chão. Se puder stunar essa galerinha aqui, ó. Esses pequenos ficam pulando na cara da galera. Principalmente no pool agro. No pool inicial. Vale lembrar que de tempo em tempo, se ele não morrer rápido o suficiente, ele vira para um lado e dá uma vomitada. Então é interessante tu ficar fora da frente dele. Aí, ó. É tipo isso que eles fazem. Tanques, muito cuidado com a velocidade com que vocês avançam por aqui. Por causa disso aqui, ó. Olha essa doença. Ela é cumulativa, redução de cura em cima de ti. E mais esse cara aqui que reduz o tamanho da tua vida. Então, vai dosando o quão rápido tu consegue avançar. Com base aí na tua vida e no quanto teu Healer consegue te curar. Então cuidado, não sai puxando tudo muito rápido, porque pode ser letal. Primeiro chefe, gente. Ponto número um que vocês tem que cuidar com ele. Durante a luta, vai ficar vindo, aparecendo umas correntes na lateral da sala. Essas correntes se te pegar, dependendo da dificuldade, GG. Vão ter duas aberturas nas correntes. Tu tem que correr para elas e sair do caminho. Aí, ó. Tão vendo, ó. Vão ficar vindo Hades ao longo da luta inteira. Então tu precisa matar elas para não acumular demais. Ó. Vem para a abertura das correntes, desvia, sai do caminho. Tem vezes que ele vai pegar e te puxar para dentro antes de tu poder desviar das correntes. Então fica mais difícil. Ele te puxa para dentro e tu tem que sair fora, por causa que as correntes já estão quase na tua cara. As Hades, gente, elas precisam morrer logo. Não, elas começam a acumular e é GG. E é claro que elas vão acumulando doença na galera toda. Então a cura é bem pesada. Próximo caminho que a gente vai seguir. Tem esse cara evocando coisas lá em cima. Esse caminho aqui, gente, vai ficar parecendo um monte de dano, tá? O bacana, para ser mais seguro, faz o primeiro pull aqui dentro. Puxa os fantasminhas para cá. Para a galera matar eles aqui dentro. Se tu ficar nisso aqui, o dano é alto. Então, recomendação. Faz esse primeiro pull aqui. E aí para o segundo... Atravessa tudo. Atravessa e vem até aqui. E aí aqui tu larga um AOE. E mata todos. Esses portais aqui nunca vão na frente do tanque, porque tem plataformas que tu cai. Que já é na cara dos inimigos. Então se tu for na frente do tanque, tu vai tomar uma lapada no meio da tua cara. Então, espera o tanque, gente. Esses carinhas aqui, ó. Estão mais altos. Eles colocam de tempo em tempo um tornado na frente deles. Sai da frente. Ou eles te jogam para fora da plataforma, ó. Isso aí, ó. É só sair da frente da linha de visão deles. Ó, fez o tornado, sai da frente deles. Próximo chefe aqui, gente. Observem debuffs mágicos. Fiquem afastados uns dos outros. Ele vai colocar essas mãozinhas, ó. E isso aqui é basicamente um DPS cheque, porque vai lotando a sala dessas coisas. E próximo chefe aqui, gente. Esse cara aqui também tem bastante mecânicas diferentes. Ah, ponto mais importante. Ele fica fazendo uns puxão. Ah, ele dá dano na frente dele em 180 graus e ao redor dele. E ele coloca umas bandeiras. Quando ele botar uma bandeira, mata, ó, imediatamente. Porque ela torna muito mais difícil fugir do dano. Ó, ele vem para o meio. Ó, vai dar na frente, ó. Ó, vai dar na frente em 180 graus. Ó, vai dar em volta. Sai do meio. Entendeu? Então isso é o tempo todo. Ele pega e joga dois DPS lá para a arena. Para ficarem lutando. Os DPS precisam acabar a luta lá embaixo. Para poder subir de volta. O quanto antes, gente. Porque o DPS faz falta aqui em cima contra o boss. Ficar no corpo a corpo aqui facilita, tá? Para tu desviadas do dano dele. Aqui dentro só atravessa o boss. E ele fica colocando uns debuffs na galera aí ao longo da luta. Então o healer vai sofrer um pouco. Terminou todos os chefes. Tu volta aqui para onde tu desceu. Né, que tinha as opções de caminho. E aí tu clica no meio aqui. Vai ser levado lá para cima e ir direto para o chefe final. Esse chefe final aqui, gente. Na verdade é uma chefa, né? Tem bastante coisa que acontece também. Ela dá um AOE na frente dela, bem pesado. E ela fica girando, né? Ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. Então tu precisa sair da frente. Vai ficar vindo um monte de ar de volta. Que são uns fantasmas que não dá para dar target. Esses fantasmas, eles atravessam o campo dando dano em quem estiver no caminho. Ela vai colocar um portal que vai te sugar para cima. Então tu tem que se afastar desse portal. E tu tem que ficar afastada dos outros membros do grupo. O que vai ficar dando um AOE quando tu tiver com uma área de efeito na tua volta. Ó, esse é o raio que eu falei, ó. De novo, ficar aqui pelo corpo a corpo é um pouco mais fácil. Essa é a galerinha que eu falei. Vamos ficar dando rompante aí pelo campo de batalha. Ó, esses caras ali. Ó, todo mundo com área de efeito sai de perto. Um do outro. E veio o portal, ó. Que afasta. E é isso, gente. Essa é uma das dificuldades aí mais... Essa é uma das masmorras aí de maior dificuldade. Porque tem bastante coisa que acontece. Tanto nos trashs, quanto nos chefões. Então ela acaba sendo bem truncada. E é uma das que o pessoal mais abandona. Mas o básico da estratégia é isso. Então dúvidas que possam ter ficado. Deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito. Deixa o teu gostei. Segue no Facebook, no Instagram. Se puder dar um apoio extra, virar membro aqui do canal. Além de ajudar a gente ao quadrado. Também ganha acesso a vídeos antecipados e exclusivos só para os membros. Fala de State Info, loja oficial aqui do canal. Sua próxima PC Gamer é com a gente. Pregamos agora em todo o Brasil. Parcelamos até 12 vezes. Valeu, galerinha. Forte abraço.